Oi meninas e meninos, olha aqui, eu tenho que gravar, ela quer aparecer, então eu tô realizando o sonho dela. Essa aqui é a Luna, pra quem não conhece, essa menina é muito elevada. Lá no Instagram, eu gravei com ela lá, vocês acreditam? Ah, eu tô aqui meninas, terminando as coisas aqui na cozinha, tá ela ali, olhando pra mim, balançando o rabinho, porque ela quer gravar vídeo. Olha lá você, filha, fala pros pessoal de casa, fala, Oi pessoal, eu sou a Luna, sabe, é que eu amo a minha mamãe, então eu fico assim querendo aparecer pra vocês. Ó, a Luna é muito querida, né, todo mundo gosta da Luna, então ela teve doentinha por um tempo, olha, foi terrível, né, de ver essa criatura do jeito que tava. Mas agora, graças a Deus, depois que ela se recuperou, tá, essa menina elevada, essa menina, olha, não tem o que dizer, né. Então, pra vocês que gostam da Luna, esse vídeo é só pra ela dar o desfrute de aparecer. Aí, filha, realizei teu sonho. Fala pros pessoal de casa. Fala. Fala que você ama a mamãe. Fala. Olha aqui a Luna ali, ó, olha, olha pessoal, ela é uma bacê, ó, olha, olha o tamanho da Luninha. Luna é uma bacê, olha, isso vai comprometer a minha hernia de disco aqui atrás, mas ela fica me olhando, pedindo. Eu não boto ela no colo, tô abrindo uma exceção pra você, tá, pra ver se você sossega de deixar, fazer eu gravar meus vídeos em paz. Porque ela fica dali, eu tenho que tá controlando pra ela não ficar aqui. Porque eu fico fazendo as coisas, ela vai e deita ali, eu deixo, né. Eu deixo porque ela não solta pelo, é um cachorro que, se vocês moram em um lugar pequeno, apartamento, ou casa, não tem muito espaço, não vai comprar um cachorro grande pra deixar o cachorro atrofiado. compra cachorro de raças pequenas, que a Luna, ela é de raça pequena. Quando eu ganhei ela de presente, eu fui buscar ela lá em Nova Iguaçu. Aí eu conheci o pai e a mãe da Luna e tinha um irmão. Se eu pudesse, eu tinha trazido, comprado, né, o irmão dela, né, porque são cachorros, né, que de fácil você cuidar, você dá banho, o pelinho dela seca rapidinho, né. É um cachorro muito carinhoso, é um cachorro limpo, se você ensinar o cachorro dessa raça abacê, é um cachorro muito limpo, muito limpo, dócil, né. A única coisa que eu não gosto dessa raça, que o latido é muito alto. Parece um cachorro grande, mas não. Ela tem uma garganta, o latido da Luna é imenso. Vocês acreditam que uma vez ela intimidou três pessoas aqui no quintal? É, porque aqui ninguém mexe com ninguém, mas teve uma vez que estava havendo um balai de gato por aqui e cinco cabeças pularam pro lado de cá. Quatro saiu e uma ficou, né, duas ficou. Aí depois a outra saiu, aí a outra queria subir. A Luna ficou ali na escada só latindo, latindo, latindo e a pessoa não subiu, pensando que ela ia morder. Né, pode dar mole pra ela, ela não é um cachorro violento, né, ela não é. Mas também a gente não pode saber o instinto do cachorro, né. Então esse vídeo aqui, olha, trouxe a Luna realizando o sonho da minha Luna. Né, filha? Olha lá você ali, ó. Mostrando pros pessoal de casa que sempre perguntam pela Luna, olha. Tá a Luna aqui, gordinha, bem tratada. Mamãe ama ela, né, filha? Papai também ama ela, Júnior. Né, ó. Ela faz tudo no jornalzinho. Come ração, eu não dou comida de panela pra ela, ela come ração, né. Eu dou cenoura pra ela, casca de cenoura, cenourinha, banana, ela gosta de banana, né. Vocês nunca dão chocolate pra cachorro, hein. Vocês não dão nada de chocolate pra cachorro, não. Tá? Que não pode. Né, mas eu dou pra ela banana, maçã, se tiver maçã aqui. Fruta, não tem problema de dar. Morango também não dá pra cachorro. Não dá. Não sei o que é que tem no morango que falam pra não dar. Pelo menos eu soube assim. E esse latido que vocês estão ouvindo é do Fidel. Fidel é um cachorro que eu adotei, esse cachorro. Eu chamo ele de loirão dos olhos verdes. É um cachorro de porte grande. Ele é muito bravo. Bravo demais. Se deixar, ele morde, sim. Então, ele fica lá no terraço. E ele não desce. Tá? A porta pode estar aberta, ele não desce. E a Luna também vai, sobe. A escada fica olhando pra ele, mas não... A pouca perna não sobe. Tá? Então, eu estou aqui com a Luna, mostrando pra vocês esse vídeo especial que eu tô fazendo com a Luna. Aí, Creuza. A Creuza gosta de ver a Luna. Gosta de ver esse peitinho dela aqui, ó. Então, vocês que estão pensando em ter um animal, prefiram um animal assim, pequeno. Porque você não tem tanto espaço pra ter um animal maior. Aí, o bicho fica atrofiado. Aí, você tem que sair com o bicho pra caminhar. Fazer uma caminhada pra ele esticar as perninhas, né? Então, a Luna, pro tamanho dela aqui, tá ótima. Porque sempre que dá, eu desço. Ela corre lá embaixo. Aí, é por isso que eu deixo ela entrar dentro de casa. Porque aí, ela só tem aquele espaço da varanda. Ela não vai lá pro terraço. Então, ela deixando ela entrar um pouco. Aí, já tem esse longo espaço de dentro de casa pra ela percorrer mais a varanda, né? Porque o bicho tem que se movimentar. Senão, fica atrofiado, né? A Luna vai estar aqui com vocês. Olha, pessoal. Vocês gostam de mim? Gostam? Pois eu estou aqui, ó. Nessa hora, médica, aparece a Crotilde, não. Eu também apareço. Vocês estão vendo? O carinho. O amor. Ó. Qualquer barulhinho assim, ó. Ó. Se ela escutar um barulhinho, vocês não... Vocês não imaginem. Ela desce daqui com essa pouca perna dela. O instinto é mais forte. Ela não está nem aí que se ela vai se arrebentar no chão, né? Mas se ela ouviu um barulhinho, ela sai daqui disparada. E quando o Carlos está lá em cima, a balança das pelancas, que ele fez uma geringonça lá, de peso. Teve um dia que esse peso dele arrebentou a corda. Caiu, fez um maior barulho. Essa cachorra fez um escândalo e vinha me avisar, e vinha me avisar. Quem disse, aconteceu alguma coisa pro meu papai, mamãe? Aí eu subi, falei, o que que foi, Carla? Ela acorda, arrebentou o peso, caiu. Você vê o instinto do animal. Qualquer coisa que cai na laje, ela fica no desespero só. Me avisa, ó. Tá vendo? É porque eu quase não pego ela. Porque eu não posso estar pegando peso. E ela está pesada demais. Então hoje eu estou realizando o sonho da Luna pra vocês. Ó, mostrando o amor que ela tem por mim. Olha. Essa cachorra veio pra mim de presente do dia das mães. Né? Porque eu tinha uma pudo muito linda, a Mel. Carlos, eu vi numa loja de pets, aí falei pro Carlos. Foi 300 reais na época. O Carlos falou, você gostou da cachorra? Eu falei, gostei. Então vai lá comprar. Aí tinha uma cor, uma corzinha mais escurinha. Assim, uma corzinha beige. Acho que é beige. E uma branca. Eu escolhi a branquinha. Olha, era linda a minha Mel. Era linda, linda, linda. Aí depois que ela morreu, eu falei, não quero mais cachorro. Não quero mais dar amor. E perder. Olha como é que ela fica comigo. Aí eu não... Aí foi... Eu ficava sozinha aqui, né? Caminhador, né? Aí no dia das mães, eu fiquei olhando ali na internet e via cada cachorro lindo. Aí o Bruno falou assim, vou dar um pra senhora. Aí juntou o Bruno e o Júnior e falou, vamos dar um cachorro pra mamãe. Aí eu fui escolhendo. Aí eu vi ela aqui, precinho bom. Aí o Bruno veio, combinou comigo, me pôs no carro e fomos atrás da Luna, ó. E ela veio comigo no carro do Bruno, eu sentada na frente, ela no colo. Aí, acho que como eu vi ela, né? Pela primeira vez ela veio no meu colo. Ela é assim, olha. É isso que vocês estão vendo aqui, olha. Ó. Esse carinho comigo. E ela me fez e me faz muita companhia, né? Muita companhia. Minha menina. E eu dei o nome dela de Luna. Ó. Foi o nome que meu filho queria pra Apudo. Como eu dei o nome de Mel, mas ele queria a Luna. Ele, mamãe, bota a Luna. Eu falei, não, eu queria a Mel, filho. Aí, essa daqui eu dei o nome que ele tinha escolhido pra outra, né? Deu o nome de Luna. E essa cachorra aqui, ó. Que esse amor grande que eu tenho por ela. Aí, veio a Crotilde. Aí, depois eu comprei a Med, né? Ó. Tá aqui, ó. Ó. Cachorro, né? Ativo. Tá sempre ligado. Qualquer barulhinho. E é uma excelente companhia, né? Pra apartamento, né? Que não tem muito espaço. Cachorrinho assim, ó. Tá vendo? Ó. No começo, ela ainda mordeu alguns chinelinhos. Roeu ali a ponta da tábua de passar. Tentou morder a ponta do meu armário. Não vi na época. Mas, essa é a fase do cachorro, né? É a fase dos dentinhos do cachorro. Mas, depois, ficou de boa. Então, realizei o sonho. Dá tchau pros pessoal de casa. A Luna aqui pra vocês. Dá tchau, Luna. Tchau, pessoal. Eu vim aqui, ó. Fazer um vídeo pra vocês. Olha. Beijo pra todas as minhas titias que perguntam por mim aí nos comentários. Tá aqui, ó. Luna. Vou dar um banho na Luna. Quer tomar banho? Se eu falar pra ela, vamos tomar banho? Ela vai lá pro boxe que me espera no aula. Aí, o shampoo dela já tá no banheiro. E a gente dá um banhozinho nela. Né, Luna? Beijo pra todo mundo, né? Muitos beijos pra todas as meninas que perguntam pela Luna. Todas as titias, né? A Luna tá aqui. Bem de pertinho pra vocês, ó. Ó. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.